Seja muito bem-vindo ao programa Mecânico Online em seu canal Gudepe. Tem novidades com o lançamento do primeiro duelo automotivo. Menor Creed versus Fiat Mobi. Quem vai levar a melhor? Confira entrevista exclusiva sobre o futuro da Ford no Brasil e os carros mais premiados em 2019. Tem novo Mustang e Jeep no programa de hoje. Ajuste o sofá, coloque seu cinto de segurança e acelere conosco. Ajuste o sofá. Bem pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro duelo automotivo em nosso canal. Toda segunda-feira, 20 horas, um novo duelo para você. Vamos iniciar com o duelo no segmento dos compactos. Do meu lado esquerdo, o Renault Fluid Intense 1.0, que é oferecido por 42.890 reais e produz 70 cavalos de potência. Do meu lado direito, o Fiat Mobi Drive 1.0, que é oferecido por 45.990 reais e tem 77 cavalos de potência. Competidores apresentados, vamos ao primeiro duelo. Iniciamos o primeiro round analisando a performance entre o Fluid e o Mobi. Um golpe para cada lado nesse risco. O torque é o que você realmente sente quando acelera o veículo. Quanto menor, melhor a relação entre o peso e a potência. Golpe de Fluid Intense. O duelo continua equilibrado e observe bem os próximos golpes, pois eles podem atingir seu burro. O primeiro round vai chegando ao fim com golpes nos custos e benefícios e também nas revisões durante três anos. Abrimos o segundo round comparando o espaço interno para cargas e passageiros. Muita atenção nos próximos golpes, pois a segurança pode ser um fator doce junto na sua escolha. O Fluid Intense parte forte nesse momento. A quantidade de estrela reflete em mais segurança para os passageiros adultos. Entramos agora nos itens de conforto. A direção com assistência elétrica torna mais leve e econômica a condução dos modelos. E o Mobi Drive 1.0 inicia uma reação. Final do segundo round. Final do segundo round. Continua avaliando o conforto. Apesar de campagos, a câmara de ré é sempre bem-vinda. Ao final, vamos descobrir o vencedor T-Siduel. Com o fluido intenso, o ajuste elétrico dos retrovisores fica localizado no painel central. Facilidade na hora do abastecimento com o destravamento interno. Cada vez mais atual e importante, a conectividade merece destaque em nosso duelo. Fique ligado! A autonomia do modelo depende da capacidade do tanque de combustível. Estamos chegando ao final do duelo e vamos descobrir o primeiro vencedor. Chegamos ao final do primeiro duelo em nosso canal. Observe o desempenho em cada área e conheça o vencedor. E a vitória foi do Renault Kwid Intense 1.0. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro duelo automotivo. De um lado, o Renault Kwid Intense 1.0 e do outro, o Fiat Mobi Drive também 1.0. Dois veículos de entrada, compactos, subcompactos. Normalmente, para quem está interessado em entrar no segmento e ter seu primeiro veículo. Ele observou aqui no nosso duelo que o diferencial principal do Renault Kwid Intense 1.0 foi o aspecto da segurança. Ele tem um pouco mais de estrelas do que o Mobi. e também em conectividade no sistema multimídia, que foi o diferencial do Kwid. Quando a gente vai para o Mobi, a gente observa um acabamento melhor. O carro é mais organizado e tem os encaixes um pouco melhor do que o veículo da Renault. E tem um pouco mais de confiança no aspecto da mecânica e da suspensão. O que falta, de certa forma, no veículo da Renault, que muita gente não vê com tantos bons olhos. Para começar, tem alguns detalhes que você pode aproveitar e dar uma olhada em nossa avaliação. Como, por exemplo, as rodas com apenas três parafusos ou apenas um limpador do para-brisa. São detalhes de característica de um modelo em relação ao outro. Por exemplo, o porta-malas. Quem procura um carro como esse está muito preocupado. É um carro mais urbano. Mas o porta-malas do Renault Kwid é bem maior do que o oferecido no Fiat Mobi. Então, esses são alguns itens que você deve considerar na hora de fazer a sua escolha entre o Mobi e o Renault Kwid. O nosso encontro é toda segunda-feira aqui no YouTube, no canal Duelo Automotivo. Um canal que está sendo desenvolvido pelo Mecânico Online e comemora 20 anos no ar neste janeiro de 2020. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira com mais um Duelo Automotivo. Quem leva melhor o ônibus sedã ou o novo HBG sedã? Próxima segunda-feira tem mais um Duelo para você. Olá você do Mecânico Online, tudo bem? 2019 vai chegando ao final e a gente tem a oportunidade de conversar e saber mais sobre a Ford. Eu converso com o Rogério Goufabio. Rogério, como foi esse ano 2019 para a marca Ford aqui no Brasil? Bom, esse ano foi um ano de transformações para nós, mas também foi um ano de lançamentos importantes. Entre elas, aí nós tivemos o Car Freestyle, que tem sido um grande sucesso. E a Ranger também, que cresceu com o novo modelo, cresceu significativamente, não só no seu segmento, mas como uma participação de mercado de uma maneira geral. Então, foi um ano assim de dois, com dois aspectos, né? Um, aumentando a competitividade com nossos produtos para o momento que nós vivemos. E o outro, uma transformação organizacional para preparar a companhia para essa próxima década que se aproxima. Eu achei bastante interessante hoje, aqui na apresentação da Ford, um evento que ela realiza de final de ano até junto com a imprensa, quando vocês falaram que nos próximos 10 anos, a gente vai ver muito mais inovação do que a gente acompanhou até agora. Sem dúvida nenhuma, quando você pensa em conectividade, inteligência artificial, e falamos aí do processo de eletrificação do automóvel, seja totalmente elétrico ou híbrido, ou híbrido plug-in, isso vai criar uma transformação enorme nas pessoas, do ponto de vista, não só de como elas vão se movimentar e como esses carros vão ser propulsionados, mas também do ponto de vista de comportamento das pessoas e da cultura dessas pessoas, e interagir com a inteligência artificial e com a conectividade. É, a gente vai combinar nessa matéria um pouquinho de futuro e um pouquinho de presente. Hoje a gente está conhecendo o novo Mustang, uma versão mais especial, o Black Shadow, falando de novidades, lançamento já em 2020, oito novos projetos em nosso mercado? Exatamente, esse é o plano da Ford para 2020. Nós vamos trazer oito ações de produto relevantes, que eu tenho certeza que vão surpreender os nossos consumidores. Quanto a esse Mustang que a gente está conhecendo hoje aqui, quando é que ele chega no mercado, uma faixa de preço? Olha, a faixa de preço ainda a gente não abriu, mas nós já vamos abrir logo lá a pré-venda, os carros, os navios já estão vindo. Quando a gente fala de Ford, a gente fala muito de produto global, de tecnologia. O que a gente pode esperar quando a gente vai ver o horizonte de vocês, entre veículo elétrico, veículo híbrido ou até mesmo híbrido, o VIN? Olha, eu acho que... Eu não quero dar nenhuma dica para os nossos competidores, mas o que eu posso te falar e para os teus ouvintes é de que isso é prioridade para a gente. E o lançamento do Mustang Mach-E, o Mustang elétrico e SUV nos Estados Unidos, mostra como nós estamos à frente na questão da tecnologia. Então, eu diria, sem dar data, que o consumidor brasileiro pode esperar para ter surpresas em breve. Perfeito. Fechando nossa matéria, a gente fala um pouquinho do mercado, de perspectiva, como é que a Ford visualiza e espera que seja 2020. Olha, nós acreditamos que o mercado deve continuar crescendo, provavelmente num ritmo que cresceu esse ano, que não foi pouco, né? Estamos falando aí de 9% a 10% de crescimento e que ainda vai ter uma predominância grande da venda direta. Isso deve continuar o ano que vem, sem dúvida nenhuma. e vamos sofrer ainda um pouquinho com a Argentina, que ainda não tem, ainda não apareceu a luz no fim do túnel na questão econômica. e vamos sofrer ainda um pouquinho com a Argentina. Olá, você do Mecânico Online. Tudo bem? Muita gente pergunta qual carro eu devo comprar, qual carro deve ser escolhido. E um dos caminhos que ajudam você a tomar essas decisões são os prêmios automotivos. Em 2019, eu participei de quatro importantes e significativos prêmios do segmento automotivo. Auto Esporte na categoria dos motores Top KTV, Top Truck TV e Prêmio Imprensa Automotiva, promovido pela Bialto. Foram 30 categorias que destacam veículos, caminhões, motores, tecnologias e executivos. Tudo isso vai ajudar você a descobrir quais os carros mais premiados em 2019. O resultado desses prêmios pode ser utilizado por você, consumidor, que procura um novo veículo e ainda tem algumas dúvidas. Porque a escolha de um carro novo é normalmente determinada pelas necessidades que você e sua família possuem. A Toyota foi a grande vencedora entre os veículos, conquistando 26,1% das categorias concorrentes. A Mercedes-Benz veio logo atrás com 21,7% das categorias vencedoras, seguida de perto pela Kao Chauri, com 17,4%. A Fiat conquistou 13%, enquanto Audi e Ford ganharam dois prêmios cada uma e a Renault levou um prêmio. O principal motivo das tantas conquistas da Toyota foi o lançamento do Corolla. Nas três premiações que participei, o Corolla foi destaque. Foram seis categorias vencedoras, enquanto Argo, Q8, Tiggo 5X e Ranger ganharam duas. Cronos, GLC 300, Classe A Sedan e Classe E conquistaram uma categoria vencedora. Desde seu lançamento, o novo Corolla já soma 15 mil unidades vendidas no Brasil, superando as expectativas iniciais em 15%. Desse total, 22% das vendas foram representadas pela configuração híbrida Flex, enquanto as demais versões 2.0 litro da Dynamic Force representam 78%. Vale mencionar que no Brasil, o modelo é líder de seu segmento há cinco anos consecutivos. Quando entramos nos veículos pesados, a Mercedes-Benz conquistou 42,9% dos prêmios possíveis. Foram três categorias das sete em disputa. A Volkswagen Caminhões e Ônibus teve duas vitórias, enquanto Scania e Hyundai Kaoa conquistaram uma categoria. O Actros 2651 foi o grande vencedor entre os pesados. A nova geração da Scania, o HR 2.5, o Delivery 9170, Constellation 32360 e o Atego 1419 venceram em suas categorias. Outros prêmios que também merecem destaque. A melhor performance empresarial, melhor montadora no segmento de pesados, ficou com a Mercedes-Benz. O melhor executivo de montadora foi Philip Schimmer, também da Mercedes-Benz no segmento de pesados. A melhor performance empresarial, com a melhor montadora no segmento de veículos, foi a vencedora, a Kaoa Schaury. Enquanto o melhor executivo de montadora, também no segmento de veículos, ficou com o Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Dr. Kaoa, também da Kaoa. O melhor comercial de TV e produto, ficou com o Renault Creed Outside, com Caverna do Tregão. E para finalizar, e não menos importante, a melhor inovação tecnológica automotiva, foi prêmio para o Toyota Corolla, um sistema híbrido flex. E para finalizar, e não menos importante, a melhor inovação tecnológica automotiva, foi prêmio para o Toyota Corolla, um sistema híbrido flex.